BUSOLE Música 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 E, Keyzé, adesu o que vai ter hoje? Vai ter sopa! Música E o Penny West tá de volta, e vou comer as criancinha Vou enganar a pivetada oferecendo uma balinha Sou palhaço fuleiragem, vou encher minha barriguinha Se correr o iti pega, se ficar o iti come Como o teu braço não fica nem o bagaço Como o teu braço não fica nem o bagaço Como o teu braço não fica nem o bagaço